Sexto sentido Você vai renascer Quando amanhecer Deus fez o sentido No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Na beleza da flor Você vai encontrar seu amor No futuro você vai ser feliz Pode crer, foi teu destino quem quis Deixa o tempo passar Você vai descobrir seu lugar É bom sonhar pra ver o mundo mais bonito É bom sonhar o teu desejo é infinito É bom sonhar a vida é um tesouro É bom sonhar o teu desejo é infinito É bom sonhar a vida é um tesouro É bom sonhar o teu desejo é um tesouro É bom sonhar o teu desejo é um tesouro É bom sonhar o teu desejo é um tesouro É bom sonhar o teu desejo é um tesouro